Paia, papaya, papaya Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tanta jornada Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está ao meu lado, em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro No seu coração é uma casa de morro As portas abertas Amigo, você é mais certo, as horas de certa Paia, papaya, papaya Paia, papaya, papaya Paia, papaya, papaya As vezes em certos momentos difíceis da vida É que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza que eu nunca estive sozinho Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço festivo na minha chegada Você que me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo nas horas e sério Paia, papaya, papaya Paia, papaya, papaya Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo